Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Augusto, sou acadêmico de medicina da turma 9-1, estamos aqui na disciplina de imaginologia e hoje nós vamos mostrar um pouco mais da relação da imaginologia no que tange às lesões esportivas, a importância da imaginologia para a realização de diagnósticos e para a gente poder ter certeza dos diagnósticos dos nossos pacientes que fazem esportes. E para começar esse vídeo nós vamos mostrar esse caso muito emblemático que todos nós conhecemos da lesão que o Neymar sofreu na Copa do Mundo de 2014, ocasião na qual ele foi retirado da Copa. Porém, quando ele sofreu essa lesão, a população brasileira ficou aflita, pois ninguém sabia o futuro da seleção brasileira sem o Neymar, então a gente teve que esperar o diagnóstico de imagem, né? Para a gente poder ter certeza que infelizmente o Neymar estaria fora da Copa. Pessoal, antes da gente entrar na imaginologia em si, a gente vai falar um pouco mais sobre as lesões, né? As lesões esportivas. Elas podem acontecer em vários locais, por exemplo, no sistema nervoso central, na face do paciente, no tórax, no abdômen, na coluna vertebral e no sistema músculo esquelético, principalmente em relação à anamnese, a gente vai ter que saber qual esporte o paciente pratica, para a gente poder ter uma melhor orientação, se é uma lesão aguda ou se é uma lesão crônica, se ele é um atleta de alto nível ou se ele é um atleta recreacional e se houve uma mudança de treinamento nos últimos tempos, né? Se o paciente mudou seu método de treino. Então, pessoal, para começar, a gente vai falar um pouco mais sobre o RAI-X, né? O RAI-X é o primeiro estudo a ser utilizado no que tange a essas lesões esportivas na imaginologia. Ele é ótimo para poder avaliar fraturas, né? em regiões ósseas periféricas, né? O bom do RAI-X é que ele é mais barato e ele é amplamente disponível em vários locais, vários hospitais, né? A gente vai precisar aqui de, no mínimo, duas incidências perpendiculares para poder estar avaliando essa lesão. Quanto mais incidências, melhores, mas no mínimo duas, né? E o problema do RAI-X aqui, no caso, vai ser a toxicidade, né? Por ele estar utilizando a questão da radiação ionizante, para alguns pacientes ele pode ser tóxico, né? Se ele for utilizado em doses elevadas. Pessoal, outro exame muito bom que a gente vai poder estar utilizando no caso de lesões esportivas é justamente o ultrassom. Porque o ultrassom é um exame muito barato, ele tem ampla disponibilidade em vários locais, até mesmo pequenos hospitais, pequenos postos, cidades menores. Ele é um exame muito dinâmico, né? No qual o atleta ali que sofreu lesão, ele vai poder estar mostrando a região fraturada, né? A região lesionada para o examinador. E o examinador vai fazer o exame de forma dinâmica ali na hora para o paciente. E provavelmente esse exame, né? Esse ultrassom, ele vai ser mais eficaz em várias lesões. Por exemplo, lesões superficiais. O ultrassom é melhor para identificar, né? E diagnosticar lesões superficiais. A desvantagem do ultrassom é que ele é um exame examinador dependente. Então você vai precisar de um examinador bom, né? Ou de um médico bom para poder estar fazendo esse exame de forma satisfatória. Mas ele é muito bom. Pessoal, o tomógrafo, ele também é um aparelho, né? Muito complexo e muito bom para poder estar fazendo exames, no caso de lesões esportivas. O tomógrafo é muito bom para poder fazer exames, principalmente no esqueleto axial, onde existe muita sobreposição de estruturas. Então o uso da radiação ionizante nessas estruturas vai poder fazer para nós uma imagem mais nítida, que muitas das vezes os outros aparelhos não vão conseguir mostrar. Então o tomógrafo, ele é também um excelente instrumento para a gente estar utilizando, no caso de lesões esportivas. Pessoal, o tomógrafo, ele também é um aparelho, né? Muito complexo e muito bom para poder estar fazendo exames, no caso de lesões esportivas. O tomógrafo, ele é muito bom para poder fazer exames, principalmente no esqueleto axial, onde existe muita sobreposição de estruturas. Então o uso da radiação ionizante nessas estruturas vai poder fazer para nós uma imagem mais nítida, que muitas das vezes os outros aparelhos não vão conseguir mostrar. Então o tomógrafo, ele é também um excelente instrumento para a gente estar utilizando, no caso de lesões esportivas. E por fim, se tratando de lesões esportivas, a gente pode estar utilizando também a ressonância magnética, que é um aparelho, que é um exame um pouco mais caro, porém ele vai ser muito bom para poder ser utilizado no caso de lesões ocultas, lesões que ainda não foram caracterizadas, e também é muito bom para ser utilizado no caso de lesões em partes móveis do corpo, por exemplo, músculo, tendões, ligamentos. Então também a ressonância magnética vai ser muito importante no caso de várias lesões. Agora falando um pouco sobre as lesões específicas de cada região, de cada tecido, inicialmente vamos falar sobre as lesões ósseas, elas podem ser divididas em lesões agudas, que são as fraturas, e em lesões crônicas, que são as lesões por estresse, que podem acabar evoluindo para fraturas por estresse. E o principal método de imagem utilizado nesses casos é a radiografia. Na avaliação dessa fratura, em alguns casos a tomografia computadorizada e a ressonância magnética também podem ser utilizadas na pesquisa de fraturas ocultas, ou de lesões complexas, e caso seja necessária uma melhor determinação de fragmentos ósseos, ou determinação da extensão dessa lesão em partes móveis adjacentes. Na lesão óssea crônica, por estresse, a ressonância magnética é mais sensível, da detecção precoce, antes que essa fratura parcial se torne uma fratura completa. E aqui também a gente consegue dividir essas fraturas em fraturas completas e em fraturas incompletas, que são frequentes principalmente em crianças. Essa divisão é feita por uma análise das margens dessas lesões. Bom, então aqui temos alguns exemplos de fraturas. Primeiramente, aqui temos uma fratura da base do quinto metacarpo, que é uma atleta que praticava judô, teve uma queda com a mão espalmada, então aqui numa vista antroposterior, a gente vê essa fratura com uma extensão intraarticular. Depois, a gente observa aqui que podemos também ter dois tipos de fratura, que é a fratura recente e a fratura antiga, também é chamada de não consolidada. A gente observa essa diferenciação por causa da formação de um calóssio. Então, essa linha de fratura, aqui no exemplo foi colocado, no caso de uma ginasta, essa linha de fratura está esclerótica. Isso é uma tentativa de cicatrização do próprio osso, que se faz ineficiente porque a atleta continua praticando atividade física. Isso vai acabar gerando essa fratura não consolidada ou antiga. A gente tem também aqui uma fratura da placa fisária, que tem extensão metafisária e epifisária. Isso tem uma classificação que é chamada Salter-Harris IV. Isso diz respeito à extensão da lesão. Então, aqui no caso, depois de hipismo, sofreu uma queda de cavalo, a lesão dessa placa fisária vai ter extensão para metáfase e para epífise. Então, aqui no caso, essa reconstrução por tomografia computadorizada é importante para o planejamento cirúrgico do ortopedista, como que ele vai proceder num caso desse. E aqui por último, a gente tem a pesquisa de uma fator oculta em um paciente idoso que iniciou a fazer corrida recentemente e essa ressonância magnética que vai ser a responsável por revelar essa fratura, que os outros métodos não conseguiram revelar. Então, aqui no raio-x, na tomografia computadorizada, não conseguimos observar nenhuma alteração quanto a respeito da fratura em si. Então, só na ressonância magnética que a gente consegue observar aqui claramente essa linha delimitando a fratura do osso. Aqui, então, temos alguns exemplos de lesões por estresse, que levam às fraturas. Nessa primeira imagem que a gente consegue ver, essa fratura por estresse, que está cometendo os platôs tibiais mediais, bilateralmente, né? Então, a gente consegue delimitar essa área esclerótica no osso, que é uma tentativa do organismo de fazer consolidação, cicatrização. É aquele mesmo caso da ginasta, mencionada anteriormente. Isso tem de acontecer quando pessoas sedentárias ou obesas acabam iniciando alguma atividade, aí elas podem vir a apresentar esse quadro. Nessa segunda imagem, uma fratura por estresse em um corredor, a gente consegue observar uma grande quantidade de líquido, que é o edema, na tibia, vai acabar gerando muita dor nesse paciente. E esse mesmo quadro, quatro meses após parar essa atividade, houve uma melhora bem visível pelos exames de imagem, simplesmente pela parada da realização. É importante ressaltar também que quadros como esse podem acabar gerando uma certa confusão com o diagnóstico de tumores, por uma semelhança mesmo, né? Entre os exames de imagem. Então, é importante fazer essa avaliação e dar seguimento com esse paciente por um certo tempo. Bom, então, quanto às razões articulares, são as luxações. Novamente, o primeiro exame que vai ser requisitado é a radiografia, que assim vai ser possível a gente avaliar a espessura do espaço articular e o alinhamento das estruturas ósseas, que vai estar alterado no caso de uma luxação. Então, tanto o raio-x quanto a tomografia computadorizada são úteis para avaliação das estruturas ósseas e a ressonância magnética vai se fazer necessária para a gente avaliar as lesões ligamentares, tendinhas, musculares e de cartilagem associadas a esse quadro. Então, aqui alguns exemplos de lesões articulares, né? Luxações. Temos aqui, primeiramente, uma luxação pós-terolateral do cotovelo. Então, aqui, numa vista antroposterior, o raio-x vai revelar essa luxação. E na vista de perfil, a gente observa também a fratura na cabeça do rádio. Em outro caso aqui, temos uma luxação anterior do ombro, que a gente vê a cabeça do úmero deslocada inferiormente. E no outro perfil, no perfil da escápula, a gente vê que esse úmero está deslocado anteriormente a escápula. Esse mesmo caso, quando avaliado em uma ressonância magnética, ela consegue revelar também a presença de edema ósseo e de uma lesão no lábio da glenoide, de uma rotura do lábio da glenoide. coisa que os outros exames não conseguiram revelar para a gente. Então, está aí novamente a importância da ressonância. Bom, então, quanto às lesões ligamentares, os melhores métodos de imagem para avaliação dessas estruturas são principalmente a ressonância magnética e o ultrassom. O ultrassom é útil para observar a lesão nas estruturas superficiais e a ressonância vai ser útil para, além disso, observar também as estruturas profundas. O raio-x e a tomografia vão ser úteis para avaliação dos sinais indiretos e secundários da insuficiência ligamentar e tendínea, como, por exemplo, desalinhamento articular e a redução dos espaços destinados aos tendões. Então, aqui, alguns exemplos de lesões ligamentares. Primeiramente, aqui, a gente tem a anatomia de um ligamento cruzado anterior normal, aqui, toda a anatomia dele e à esquerda, aqui, temos a imagem de uma lesão, de uma rotura completa desse ligamento cruzado anterior no quadro de um atleta de voleibol e aqui, a gente consegue observar toda a irregularidade, a heterogeneidade desse ligamento, suas fibras descontínuas e aqui, nesse outro caso, a gente tem uma situação de avulsão óssea, que é o problema na inserção do ligamento cruzado anterior, quadro de um atleta de futebol, então, tem essa lesão óssea que está junto à inserção do ligamento cruzado anterior no platô tibial, então, ele rompe, literalmente, rompe no osso, né, o termo avulsão óssea refere ao fato desse osso voltar, cicatrizar, né, voltar à sua função sem prejuízo nenhum e esse ligamento tem um certo prejuízo. para lesões tendíneas, principalmente as perciais, a ultrassonografia é uma ferramenta que vai aparecer com muita validade, com muito, vai ser muito valiosa e ela vai oferecer uma visão detalhada da anatomia do tendão e vai permitir a detecção de ruptura, a gente vai ver tendinite e algumas outras anomalidades. Além disso, ela é muito útil para monitorar a resposta do tendão ao tratamento, então assim, assim como em outras estruturas musculoesqueléticas, a ressonância magnética ela vai desempenhar um papel crucial na avaliação de lesões tendíneas, fornecendo, tipo, imagem, né, de alta resolução que vai permitir a visualização de lesões tão subserficiais e agora profundas e além de ser particularmente eficaz na detecção de lesões agudas e crônicas, né, então vai ter muita lesão, vai ter muita informação detalhada sobre a extensão da lesão, o edema circundante e inflamação. Então assim, a combinação, né, entre essas duas é frequentemente empregada para avaliar a lesão tendíneas e vai oferecer uma boa abordagem, uma boa abordagem que vai ser abrangente também, desde as lesões superficiais até as lesões profundas e do espectro agudo ao crônico. Por fibrocartilagem, né, a gente vai entender menisco, lábios articulares de quadril e ombro, fibrocartilagem do punho e discarticular, né, que são os temporomandibular. Então assim, devido à situação intraarticular profunda dessas estruturas, elas vão ser mais bem avaliadas com a ressonância magnética. E aí a ressonância magnética vai ser o método para avaliar essas lesões devido à alta resolução e à capacidade de visualização das estruturas que vão estar localizadas nessas profundidades intraarticulares. ela é particularmente útil, né, para detectar lesão aguda, crônica, pequena ou complexa, né, e aí ela vai permitir a identificação de desgaste, de ruptura, de uma eventual fissura, de uma degeneração, um possível edema, e além disso ela vai oferecer informações sobre a extensão da lesão e ainda vai ser possível identificar envolvimento de estruturas adjacentes. Para o que cabe às lesões de cartilagem, o raio-x é o estudencial, né, e ele que vai identificar a redução do espaço articular nos casos crônicos relacionados à artrose, enquanto que a ressonância magnética vai ser útil para avaliar a lesão chondral aguda, por exemplo, inclusive para demonstrar o edema ósseo do chondral em algum caso e também até crônico. Então, é importante a gente ressaltar que a ressonância magnética consegue identificar as alterações chondrais propriamente ditas, enquanto que o raio-x vai trabalhar com uma alteração secundária, né, que seria essa redução do espaço articular. E aí essas duas vão ser, né, claro, as mais utilizadas. Bom, e ao que cabe as lesões musculares, né, os principais exames vão ser o estudo ultrassonográfico, né, no caso de uma lesão superficial, e a ressonância magnética vai aparecer como útil tanto para lesões superciais quanto profundas. O raio-x e a tomodografia computadorizada nesses casos podem ser úteis até, né, para demonstrar sinais secundários da lesão, mas eles não vão dar muitas informações sobre a lesão propriamente dita. O que a gente traz aqui é que por mais que a maioria, nas maioria dos casos, né, o diagnóstico vai ser realizado via anamnese e exame físico, em alguns casos os métodos de imagem que a gente discutiu durante todo esse projeto, eles aparecem para confirmar e ou avaliar graus de lesões representados. E para sintetizar boa parte do que a gente disse, aqui tem, nessa tabela você consegue analisar, né, uma síntese de tudo que a gente discutiu do uso e do tamanho do impacto que cada método de imagem consegue na hora de se estudar algum tipo de lesão das que foram discutidas. Então, vamos lá.